Tá, aí seu cliente recebeu a encomenda, mas na hora que abriu, o produto tem algum problema. Nessa hora, meu amigo, você tem que dar a opção de devolução muito clara pra ele. Ou então você corre um sério risco de vários comentários desagradáveis nas redes sociais. É aí que entra o serviço de logística reversa. O cliente pode ir a uma agência dos correios com o código de autorização da sua loja, o e-ticket. Ninguém faz melhor que os correios quando o assunto é logística reversa. E depois, é só despachar o produto que precisa ser devolvido. E não precisa esperar pra encaminhar o produto novo. E assim você não perde o cliente. E fica bem nos posts por aí. Correios Log Mais. E completo pra logística do seu negócio. E soluções pra quem vende. E entrega pra quem compra. Clica e saiba mais.